O Lê 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 O Lê 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 Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito zozinho Não tem jeito Vamos minha rapaziada Deixa ele um pagodinho Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Vamos que vamos que vamos, vamos que hoje é dia de curtir com as pasta Tem o dia certo da semana que ela não empassa Vamos que vamos que vamos, vamos que a feijuca já tá na medida Eu tô ficando louco com esse clima ainda Traga no chão, quero ouvir Se tem batucada, conversa a piada Me chama que eu já vou, bora que eu já tô, até acabar Solta a madrugada, senhora matada Gostosinha, vou ficar aqui pra mais um aí Que eu sou inimigo do fim Não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada, junto gênio e pagodinho Não dá outra é só risada, já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa, vai, você não vai esquecer Não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada, junto gênio e pagodinho Não dá outra é só risada, já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa, vai, você não vai esquecer Olê, 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 olê